Quatro homens foram presos por roubar passageiros dentro do Terminal Central em Uberlândia. A nossa repórter Ellen Villela está ao vivo e tem os detalhes no balanço. Ellen, conta tudo, Ellen. Rafael, a Polícia Militar, ela monitorou essas quatro pessoas que estavam agindo no Terminal Central de Uberlândia e furtavam carteiras das pessoas que estavam no interior do terminal, viu? O bando furtava essas carteiras. Um desses criminosos pegou o cartão de uma das vítimas e a senha que estava junto com o cartão e fez compras do camelódromo. Foi assim que os militares o localizou e chegou até o restante da quadrilha. Vejam só, a senha disponível junto com o cartão, ele fez a compra, a polícia conseguiu capturá-lo, viu? Para confundir a polícia, Rafael, para você ter uma ideia, esses criminosos usavam roupas semelhantes, camisa, cinza, calça jeans, azul e tênis. E olha só, a polícia acredita que outras pessoas façam parte do bando, essas duas mulheres que aparecem aí. Batendo carteira, né? Batendo carteira. Ei, vou te falar.